Bom dia para você que está acompanhando a 30ª edição do Enarte pela TV Tradição. Nós já estamos aqui, já um grupo já se apresentou, DTG Noel Guarani de Santa Maria, 13ª região tradicionalista. Daqui a pouquinho a Carol vai trazer o pessoal do grupo para nós conversar. Mas você que está em casa curtindo o Enarte, fique ligado também nas redes sociais, a TV Tradição está no Facebook e lá você vai encontrar todas as fotos dessa edição histórica do Enarte. 30 anos de emoção, de tradição, de muita história para contar. Porque o Enarte é assim, é um momento de muita alegria, é um momento que o Rio Grande do Sul todos se encontram. Olha aí, está aí o pessoal já que chegou conosco. Trouxe o Ícaro e a Tainá para falar um pouquinho, né? Vocês retrataram o próprio dia a dia da entidade no palco, da entidade filiada à Universidade Federal de Santa Maria. Bom dia, Tainá. Conta um pouco para a gente como foi trabalhar esse tema, que tem muito a ver com você. Bom dia. Trabalhar esse tema foi espetacular, porque o DTG está fazendo 10 anos esse ano. E a nossa história é vinculada à Universidade. Nós somos um programa de extensão da UFSM. E há tempos tínhamos esse sonho de trabalhar com o tema da Universidade e cantar sobre o DTG. E esse momento chegou. Creio que fomos muito felizes na composição das músicas, das coreografias. E realizamos um sonho hoje nessa apresentação. Sabe o que eu achei mais legal, Ícori? É que vocês retrataram mesmo o dia a dia. E eu, como já estive na Universidade, vem gente de cada um, de cada lado. E às vezes a gente se está meio perdido. Se a gente gosta da tradição gaúcha, mas onde é que eu vou me inserir se eu estava na minha entidade? É mais ou menos assim? É, não. A intenção foi criar um tema que os dançarinos se sentissem à vontade e gostassem, soubessem o que estavam dançando. A maioria dos nossos dançarinos não são de Santa Marinha e viveram esse mesmo sentimento de chegar na Universidade, conhecer o mundo novo. E acredito que eles dançaram como ninguém poderia expressar esse tema melhor que eles. Então, acho que se sentiram à vontade na sala. Então, está certo. Parabéns para vocês. Parabéns pelos 10 anos aí da entidade. Uma boa sorte. Está certo? Então, o grupo que já está na sala é o CTG Sangue Nativo de Parobé, que é da 22ª região tradicionalista. Confere aí.